Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Manual de Prática e Direito Imobiliário e estamos aqui para tratar diversos ações. O professor também que é advogado, então é a pergunta de muitos alunos e também clientes. Nesse momento estou aqui como professor para orientar você com muito carinho e muito respeito, tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui. Olha só, a Covid-19, ela mexeu sim com o mercado imobiliário. É fato que nós temos algo real, notório. Por isso é importante o consenso de todos, locador e locatário, para que ocorra um desconto, uma redução do valor do aluguel, tanto do aluguel residencial como comercial. Nós não temos nenhuma lei, nenhuma normativa de fato que obrigue essa redução, hein? Não temos. Isso é consensual, isso deverá ser feito de forma pactuada, acordada pelo locador e locatário, pelo bom senso. Segundo a legislação e a própria lei 8.245, que foi alterada pela lei 12.112, o locador não é obrigado a dar desconto e, muito menos, o locatário pode forçar o desconto. Esse desconto tem que ser feito através de um acordo consensual, tá? Se for feito esse acordo, tem que ser feito. Não pode ser abusivo, pode atrapalhar a vida do locador, mas também não pode ter um não de cara, senão vai atrapalhar a vida do inquilino. Nós temos que analisar o ser humano como ser humano, né? Cabe o princípio da dignidade da pessoa humana. Vale a pena lembrar que isso feito no âmbito voluntário, consensual, é muito bom para as partes. Faça um aditivo contratual, duas folhas, uma folha, faça um aditivo até por e-mail, isso vale sim, tá? E não tem nenhuma proibição de usar a calção dada em dinheiro, ou um desconto 50%, 40%, é com o locador e locatário. São as partes que vão se entender. Se não se entenderem, vai ser levado ao judiciário, se for a vontade do autor. E, no caso, quem tem legitimidade ativa é, sim, o locatário, o inquilino. E aí vai pedir uma liminar para que ocorra a redução e, normalmente, essa liminar vai ser definida, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, tá? Cuidado. Outro detalhe. Professor Júlio, pode o locador dar isenção no aluguel? Claro, acordo é acordo. Se o locador entender necessário dar isenção ao locatário, depende da relação, da situação, é perfeitamente possível. Acordo é acordo. Não tem nada de errado. O que não pode acontecer é o inquilino, por livre e espontânea vontade, deixar de pagar o aluguel. Porque, se acontecer isso, aí o locador tem direito de fazer o despejo, né? O despejo por falta de pagamento, que é a rescisão do contrato de locação. Então, não pode deixar de pagar. Professor, e se eu depositar em juízo um valor menor? Também não resolvo, porque a consignação de pagamento, a ação de consignação de pagamento de aluguel, ela pode ser utilizada toda vez que você queira pagar. E exista recuso, uma confusão para quem pagar, o credor seja desconhecido. Então, seria um caso à parte. Você querer pagar um valor de aluguel, um valor menor, reduzido, diminuído, não quer dizer, com a recusa do locador, que você, depositando isso em juízo, você pagou. Porque você pagou o valor diferente. Então, não seria a ação apropriada. Esse é o meu entendimento, tá bom? Inclusive, eu escrevi um artigo semana passada, também muito comentado. Boa sorte, vai dar tudo certo, vamos passar por tudo isso. Um abraço, boas transações imobiliárias.